A intenção de qualquer partido é ter candidato, mas o PSDB hoje está no segundo semestre de 2019 e praticamente um ano das eleições, não tem nenhum nome hoje, ou algum nome que tenha colocado ou se pronunciado. O que está até agora tendo o PSDB são interlocutores, pessoas que falam por terceiros. No meu caso especificamente, eu não vejo ainda a possibilidade do PSDB ter candidato no ano que vem. Haja vista que o partido ainda tem aí um resquício financeiro, um passivo financeiro considerável na última campanha, aonde o deputado Wilson Santos foi candidato a prefeito da capital. E diga-se de passagem, o Wilson foi até... ele nem queria ser candidato. Houve aí uma pressão naquele momento, no último dia, com a desistência do atual governador Mauro Mendes, o Wilson Santos, ele foi encurralado para ser candidato pelo partido, pelos dirigentes na época do partido, pelo governador, a ser candidato a prefeito Cuiabá. Deu no que deu. O próprio Wilson hoje está respondendo por essa dívida de campanha com seus bens pessoais. Então, nós temos que ter responsabilidade. E para somar tudo isso aí, tem a gestão Emanuel Pinheiro, que nós apoiamos, que o partido está apoiando esse governo municipal, tem dado certo. Nós acompanhamos, eu particularmente acompanho diariamente essa gestão nos bens de Cuiabá. E a intenção é apoiar a candidatura do prefeito Emanuel Pinheiro na sua reeleição a prefeito do município de Cuiabá. O nome do Luiz Carlos Negro, ele não é o nome que poderia... Não tenho dúvida, não tem nada que desabone o Luiz Carlos, é um grande nome. Mas não é apenas grandes nomes, nomes são vários. A questão é estrutura política. Nós não podemos nos enganar. Campanha política não é fácil. Você agregar as pessoas num nome só. O negro é meu amigo pessoal, sabe? Mas ele não teria tempo, acho que mais, para lançar essa candidatura aí à prefeita capital. Haja vista que prefeito não se faz com partido. Se faz com vários partidos. E o PSDB hoje nem, nem reunião para discutir grupo de vereadores teve até hoje. Nem para discutir a composição dos vereadores. O senhor acha que o PSDB hoje está desfacelado? O PSDB ainda continua desorganizado. Nós temos que reorganizar o PSDB. Hoje o PSDB não tem grupo ainda para formar a chapa, em que pese a dificuldade que nós teremos nas próximas eleições. Haja vista também que não teremos mais coligações partidárias. E o PSDB já tem que se preocupar primeiro com isso. Com essa composição do grupo, da chapa de vereadores. E aí sim, partir para a majoritária. E eu entendo, repito, que não há tempo mais... Não é o Nigro, não é A, B, C ou D ou E. Não há tempo mais do partido se organizar para lançar nome à prefeitura do Cuiabá. Se não há tempo mais para lançar nome, os vereadores desta casa, os três vereadores, inclusive o vereador David Cabral, Ricardo Saad, e nós entendemos que nós devemos, que o partido deve apoiar o prefeito Emanuel Pinheiro na sua recandidatura. O PSDB não tem cargo na prefeitura? Essa fatura vem depois? Não. Aí que está o ponto. A gente, olha, dois anos e meio de apoio a esse governo Emanuel Pinheiro. Posso garantir aqui que o PSDB não tem cargo na prefeitura, não tem secretaria, subsecretaria, diretoria, nada. Muitas pessoas entendem, nós não negociamos isso. Isso está fora de questão. Agora, ajudamos sim o prefeito a governar nesses dois anos e meio. Aqui nessa casa, na Câmara Municipal do Cuiabá, dando o suporte necessário para que ele possa governar com tranquilidade, e o resultado está aí. Quase 70% de aprovação, só que não conhece Cuiabá. Que não anda em Cuiabá para falar que essa administração não está sendo boa. Se o prefeito for candidato à reeleição, o prefeito Emanuel Pinheiro, a população com certeza vai reconduzi-lo ao cargo.